7,6% a mais do que no ano passado. De acordo com o Ministério da Agricultura, a estimativa já tem como base os reflexos da pandemia do coronavírus. A pecuária deve ter um crescimento de 6,7% impulsionada pela carne bovina, suína e ovos. Já as lavouras, um aumento de 8,3%. Destaque para a produção de milho. Destaque para a produção de milho. Saudade do mundo, da vida. Saudade do barulho das pessoas. Lugares e bares lotados, sem lugar para sentar. Saudade de chegar atrasada. Saudade do estresse, da falta de tempo, de tanto que temos para viver. Saudade dos estranhos, que nem sabemos o nome e trocamos olhares em todos os cantos que existe para se viver. Saudade de não sair só para comprar a comida da semana. E da falta de nem sequer lembrar que se pode morrer como um peixe fora d'água. Saudade dos estranhos, que nem sequer lembrar que se pode morrer como um peixe fora d'água. Saudade de libertar o sorriso que está preso por trás da máscara. E por fim, saudade de ser livre. Saudade do estresse, que nem sequer lembrar que não ada por trás da manhã. 灸 dopou a sua vida. Tchau, tchau.